Sr. Presidente, nesse requerimento vemos, é claro, uma demanda muito importante na cidade de Cascavel devido a sua atuação, 330 mil habitantes, e aí solicitamos então com esse requerimento ao Sr. Coronel Romulo Marinho Soares, Secretário Estadual de Segurança Pública do Paraná, solicitando que seja instalado a Delegacia de Proteção do Meio Ambiente na cidade de Cascavel. Então é claro, portanto é imprescindível que o Estado assegure estrutura suficiente para a realização de investigações e trabalho de inteligência para cobrir práticas lesivas ao meio ambiente em Cascavel, por exemplo, é corriqueiro o caso envolvendo maus trados de animais, bem como na proximidade do Parque Nacional do Iguaçu. Vemos também a questão incandescente de resíduos, também para coibir crimes ambientais, derrames de produtos químicos em rios e também desmatamento ilegal. São várias funções que um departamento desse tem a possibilidade de ajustar e ajudar. Vemos que, quando se fala, infelizmente, de maus tratos, todos os dias relatos, infelizmente, contra os animais de grande porte, que logo, logo estaríamos tramitando outro projeto de lei aqui nessa Casa de Lei, dando voz a tanta essa população que almeja que a gente consiga suprir, porque hoje, quantas pessoas, protetores, ONGs, defendem os animais, estão endividados ao longo da história. E se nós conseguimos colocar a política pública voltada ao bem-estar animal, nós vamos construir realmente um trabalho forte. conscientização, conscientização é tudo, na escola, com as crianças, com as famílias, nós temos que dar voz, mas temos que combater os maus tratos, doutor Lauri, e todos os amigos que estão aqui. Temos que combater o crime ambiental, porque a vida é a nossa vida. O que nós vamos deixar? Qual o legado do nosso futuro? Para os nossos filhos, netos. Então, temos que combater, sim, nos vigores da lei. E se tem uma delegacia atuante, como a de Curitiba, vamos dar voz. Temos hoje já o pessoal da Patrulha Ambiental, o pessoal do Departamento da Secretaria do Meio Ambiente, mas não dá conta. Então, nós temos que, sim, pegar firme, forte e investir de uma forma bastante serena e bastante eficaz, ter eficiência. Então, é imprescindível que nós consigamos aí trazer, literalmente, uma delegacia de proteção do meio ambiente. Nos cobram, vários protetores falam, poxa, quanto é importante, Pedro, quanto é importante, Madrila. E nós vemos que os crimes cometidos são absurdos. Temos hoje uma lei federal de proteção ao bem-estar animal, que já vai preso, paga uma multa, mas ainda um bando de Zé Ruela continua fazendo merda. Continua ainda achando que pode e não vai dar problema. Vai dar problema, sim, seu Zé, olha aí. Vai dar problema, tem que estar preso. Depois não vem nem mimimi, passando, ah, coitadinho, coitadinho, caramba. O cara vai, maltrata o cachorro, dá veneno e acha que está tudo certo. Mas o Barra é aquela pessoa que ainda faz tudo errado e ainda quer se redimir. Aí não dá. Por isso, nós temos que ter, sim, temos que pegar firme e forte, ter aqui. Temos que ter uma delegacia, temos que proteger o meio ambiente. Como eu sempre digo, temos que proteger a mulher, a criança, o idoso, o meio ambiente, os animais. Então, meus amigos, peço voto favorável nesse requerimento. É um avanço a cascavel. Quando eu fico um pouco mais indignado, me perdoem, porque todos os dias as pessoas, a gente vê relatos de maus tratos absurdamente sendo cometidos. Todos os dias, maltratando cavalos, maltratando aqui os animais, os cachorros, cachorros, os gatos. E achando que está tudo certo. Não dá para deixar. Temos que coibir direitos e deveres. Cada um comprando o seu, não tem nenhum problema. Seu presidente, peço voto favorável. E Deus nos abençoe por essa caminhada, que não tenho dúvida. Conto com vocês nessa empreitada, que é muito chão pela frente. São quatro anos para trabalhar em prol da vida, de verdade. Quando nós falamos preservar a vida, é preservar todo o meio ambiente, as pessoas e os animais também. Sempre digo, a maior revolução de todos é o amor e o respeito. Se nós respeitarmos, conseguimos avançar nesse plano e passarmos de forma muito mais tranquila. Muito obrigado. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários que se manifestem ficando de pé. Provado pela totalidade dos votos dos senhores vereadores.